Meu objetivo era ter tua atenção Ai, ai que maravilha esse teu lindo rapado Muito apelativo, mas é pura sedução Ela sarra pros amigos e desce com a jaca no chão O DJ louco é bolado Agora vai começar o que elas gostam Vem balançar, balançar Enquanto nós te machuca Vem balançar, balançar Se tá ligado, mas tá ligado Tocca, tua cabeça, tuca Pede, pede e bota Tocca, tua cabeça, tua cabeça Enquanto nós te machuca Tocca, tua cabeça, tua cabeça Pede, pede e bota Tocca, tua cabeça Faz a posição pra mim O DJ não quer volar Agora vem começar o que elas gostam Vem balançar, balançar Enquanto nós te machucar Vem balançar, balançar Se tu casca no cabeça Tu casca, busca, busca Pede, pede no catuca Tu casca, busca, busca Enquanto nós te machucar Tu casca, busca, busca Pede, pede no catuca Tu casca, busca, busca Tu casca, busca, busca, busca Pede no catuca Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tchau, tchau Tchau, tchau